Oi gente, tudo bem com vocês? Olha que eu trouxe hoje, que delícia! Um arroz com costelinha à moda mineira! Gente, esse arroz é muito gostoso e muito fácil de fazer um almoço rápido! Arroz com costelinha! E eu vou te passar o passo a passo dessa delícia! E se você não inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha, porque toda semana tem uma receitinha deliciosa! E vamos lá conferir essa receitinha! Eu vou começar agora, gente, a fritando a costelinha. Vou colocar aqui o óleo, uma quantidade não muito. E vou colocar aqui o tempero caseiro, que tem oito dentes de alho, mais o sal. Vou usar uma leve douragem aqui nesse alho. E aqui, essa receitinha com a roceinha, uma delícia! Vou adorar um chinho, tá bem dourado, cabelo sujinho. E aqui eu vou colocar um quilo e meio de costelinha, que tem um quilo e meio. Vou deixar ela aqui, ó, pra ela ficar fritada. E aqui eu já deixei reservada aqui, gente, essa água que tá fervendo, ó. Quando ela secar aqui, eu vou colocar, vou empingando água nela, até ela ficar bem fritinha. Gente, agora eu vou colocar a água aqui, ó. A água tá fervendo, já fervendo. Eu vou colocar a água aqui, ó, um pouquinho de água. E agora eu vou deixar aqui, dando a fritada. E eu vou colocando a água aos poucos. Até ela ficar bem cozidinha e fritinha. Já secou a água aqui, ó. Eu vou colocar mais água aqui, a água tá fervendo. E eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui, ó. Olha só. Tá bom? Eu espero que a cor fique bonita já, olha só. Eu vou deixar aqui, pera uma leve fritada, mas fica um minutinho. Aqui, gente, eu vou usar duas xícaras de arroz aqui. Eu usei essa daqui bem cheia, ó. Duas xícaras de arroz, eu já lavei ele aqui. Vou usar cebolinha aqui a gosto, uma cebola grande picada, coentro, e aqui pálpica doce e um sazón. A panela, ó, já secou a água e eu já tirei aquele excesso de óleo. E agora eu vou colocar aqui a cebola, aqui, ó. Vou colocar a cebola. Vou ligar o fogo aqui. Vou colocar o coentro. Vou colocar um pouquinho de pálpica doce aqui, ó. Um pouquinho pra dar uma corzinha, um gostinho gostoso. Vou colocar o arroz, aqui, ó. Um pouquinho de pálpica doce aqui, ó. Um pouquinho de pálpica doce aqui. Bem cheia de arroz. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. Agora eu vou colocar o sazón aqui, ó. Um sazón. Esse arroz com cebola é uma delícia. Agora eu vou colocar a água aqui, ó. A água já tá quente aqui. Vou colocar a água aqui até cobrir todo o arroz. Agora eu vou deixar aqui cozinhando até secar o arroz. Gente, olha só o arroz. Que bonito que ele tá soltinho, gente. Olha só que delícia, ó. Soltinho, ó. Agora eu vou finalizar ele aqui, ó, com a cebolinha. Olha só, pra ficar ainda mais gostoso ainda. Olha só. Olha só, gente. Está pronto pra comer. Bom, gente. Chegamos na melhor hora de comer essa delícia. Será que ficou bom esse arroz com cebola? Vamos conferir? Eu vou colocar um pouquinho aqui. Essa delícia. Vou pegar uma costelinha aqui, deliciosa. Gente, soltinho o arroz. Olha só que maravilha. Soltinho. Vamos ver se ficou bom? Vamos ver. Hum, delícia. Vou pegar um pedaço de costelinha aqui. Tudo de bom, gente. Hum, delícia. Muito bom, gente. Essa receitinha é muito fácil. E se você gostou, vai lá ver a sua curtida. Compartilha os vídeos. E até a próxima receitinha. Tchau, tchau. 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 Tchau.